A Constelação Novo do Parlamento, o parlamento número 10 do país Aruba. Para me seguir como presidente novo da Constelação, há um honor para dirigir a palavra na Bolsonaro para provar a viaja de qualidade aqui na área. Pois, não sei. Agora que eu vou mirar quanto a nossa população está, mais de 120 mil efeitos. Mas eu vou estar em um dia 21 a privilegiar para estar em nosso parlamento representando a comunidade. Você pode imaginar agora que privilégio é estar para o presidente de um grupo bastante pequeno. É uma tarefa primordial, muito mais além de controlar e guiar para que o país tenha uma governança melhor que seja possível. Nós temos um reto nos delante. O reto mais grande está na duna, o conteúdo é o resultado da eleição. O resultado da eleição estava um resultado que agora eu vou analisar de profundidade. Vou realizar o mesmo o que é o grito do povo, o cheque e balanças. Controle. Um controle que o último ano não estava tão optimal. E nós temos como político de um ouro e chamado. Então, o que nós temos como político de um ouro e chamado é funder-se amanhã, no momento que eu tenho um parlamento de sua constelação, que eu tenho um guia do país aqui para o próximo quatro anos, para nós tínhamos que o cheque e balanças é necessário, restabelecendo o ordo, restabelecendo o respeito necessário. E isso aqui também, me dá garantir que eu tenho que estar aqui, apesar de uma fase transitória, com uma corta duração, eu me sinto e me sinto de viajar e diferença agora com a nossa própria, de restabelecer o ordo da nossa comunidade. Fora o ordo do parlamento. E isso aí me dá para fazer a tarea, conjuntamente com o senhor Becker, que me quer tomar, fazer uso de oportunidade para ser aqui. Felicite também, para o posto aqui, porque nós estamos juntos, nós estamos cargando ele. Nós estamos um one-man-show. Pensei a votar em presidente, pensei a votar em vice-presidente, pensei a votar em staff do parlamento. Nós estamos aqui, nós estamos juntos, junto com o líder da infracção. Nós estamos aqui, fora da fase transitoria, nós mostra o povo, nós compreender o mensagem do resultado da eleição.